Atenção pessoal, por favor, preste muita atenção nesse vídeo aqui. Olha só, muitas pessoas estão me perguntando sobre o seguinte, Giovanni, que negócio é esse quem trabalhou de 71 a 88 e quem trabalhou de 89 até hoje? Que negócio é esse de cota de PIS, fundo de PIS, PIS-PASEP, abono salarial? Como é que eu saco isso? Eu posso receber os dois quando eu recebo os dois? Que negócio é esse, Giovanni? Me explique isso daí, porque isso está confuso. Um fulano no canal me disse uma coisa, eu li uma notícia no jornal, me disse outra, eu não estou conseguindo entender. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui de uma vez por todas? Desclarecer isso. A grande questão, a grande diferença aqui é que a gente tem raízes para gerar frutos. E dá esse fruto na sua mão. A gente vai gerar frutos aqui, por quê? A informação aqui é qualificada e fundamentada. Você vai conseguir entender toda essa sistemática do PIS, PASEP, fundo de PIS, PASEP, cota de PIS, PASEP, abono salarial. Eu vou te esclarecer de forma muito simples isso daqui. Não saia daí, por favor. Ah, vou embora, Giovanni. Vai continuar com dúvidas. Sabe por que ninguém até hoje te deu o que eu vou te dar daqui para frente? Ninguém. E você vai entender de uma vez por todas. E isso é cidadania. Você vai gerando... O Dr. King sempre tem uma frase que eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte, você não precisa ver a escada inteira. Só precisa ver o próximo degrau. E é assim que a gente vai construindo cidadania. Eu não preciso aqui fazer todo um estudo de direito constitucional, hermenêutica constitucional, para te esclarecer sobre o PIS, PASEP. Mas o PIS, PASEP é um degrau para você conseguir entender mais a Constituição e ser mais cidadão. É isso que a gente quer aqui. Gerar cidadania. E você nos ajude também sendo generoso. Cidadania e generosidade, né? Seja generoso também. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá direto ao que interessa? Olha só. A gente já está lá, direto ao que interessa, né? Mas olha, primeiro, vamos entender o mais antigo. O mais antigo, que foi criado lá em 1970. Vamos lá. Está aí. Lei Complementar 7. Olha só. A Lei Complementar 7, de 7 de setembro de 1970. Olha aí, né? 7, 7, 7. Essa lei aí, vamos lá. Ela criou o... Está aqui, ó. Programa de Integração Social. Ela criou o PIS. Dizendo que vai ter um recolhimento ali e tal, tal, tal. Isso é em 1970. Está legal? 7 de setembro de 1970. Logo em seguida, a Lei Complementar 8. Olha aí. Instituiu o quê? O PASEP. Está aí, ó. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Então, Lei Complementar 7 criou o PIS. Lei Complementar 8 criou o PASEP. E aí, olha só. A Lei Complementar 26, de 1975. O que ela fez? Ela trouxe alterações, tanto para o PIS quanto para o PASEP. Lei Complementar 7 e 8. E aí, o que ela fez? Olha aqui. Quero que vocês guardem isso aqui, tá? Olha só. A importância... Ó, artigo 4. Certo? É o artigo 4 que eu quero deixar para vocês. Deixa eu ver. É o artigo 4. Olha, tudo... Não, é isso aqui, ó. Quarto artigo 4, parágrafo 1. Tá aí, ó. Isso aqui foi quando? Foi em 2019. Olha só. Fica disponível a qualquer titular da conta individual, dois participantes do PASEP, o saque integral do seu saldo, a partir de 19 de agosto de 2019. Então, todo mundo que tem fundo PIS-PASEP, fundo PIS-PASEP, cota PIS-PASEP, que são as mesmas coisas, lá entre 1970 a 88, podem, de acordo com a Lei Complementar 26, artigo 4º, parágrafo 1º, sacar a qualquer momento. Ponto final. Pode sacar tudo. Tá aí. Tá legal? Certinho? Tá aqui, ó. Fica disponível. Só que isso daqui, ela abrange também todos, todo o PIS-PASEP, inclusive o PIS-PASEP atual. Se você tiver saldos anteriores de PIS-PASEP ou abono salarial que você não recebeu, com fundamento nesse artigo que eu acabei de ler para você, Lei Complementar 26, artigo 4º, parágrafo 1º, você pode sacar tudo. Nós chamamos de quê? Abonos salariais anteriores. Só para você ter uma ideia, tá? De fundo PIS-PASEP, cota de PIS-PASEP, que é a mesma coisa, tá? Dão mais de 20 bilhões de reais, 24 bilhões de reais aproximadamente. De abonos salariais de anos anteriores, ou seja, entre 2019 até 88, tem aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais para sacar. E ninguém foi lá. E com fundamento, na Lei Complementar 26, artigo 4º, parágrafo 1º, você pode ir lá na boca do caixa e sacar. Certo? E aí, do último ano, ano base 2019, que é ano base 2018, tem 500 milhões, 448 milhões de reais para ser mais exato, 448 milhões de reais que ainda não foram sacados. é muita grana. Então, recapitulando, não sai daí não, já estou terminando, não adianta. Isso aqui é completo. Lei Complementar 7 criou o PIS. Lei Complementar 8 criou o PASEP. A Lei Complementar 26 foi atualizada em 2019 para autorizar que todo trabalhador, servidor público ou da iniciativa privada, pudesse sacar todos os abonos salariais PIS e PASEP de anos anteriores. De 2000, ano base 2018 para trás, você poderia, pode agora, a partir dessa alteração legislativa, sacar tudo que tiver lá. Beleza? Agora, vamos entender o seguinte. Entendemos que quem trabalhou de 71, por que 71, gente? Porque a lei foi criada em 7 de setembro de 70. Então, 70 não tinha abono salarial, só foi ter abono salarial em 71. Entendeu? Por que até 88, gente? Porque em 88 tivemos a Constituição Federal. A Constituição Federal é de outubro de 1988. Então, de 89 para frente, tudo foi a partir dessa nova regulamentação trazida pela Constituição. E o que ela fala aqui, gente, no artigo 239, aquela regulamentação ela foi reformulada por essa nova regulamentação trazida no corpo da Constituição. Está aí o artigo 239. A arrecadação decorrente de contribuições para o PIS e para o PASEP, certo? Criado pela lei complementar aqui, 7 e 8, está vendo? Desculpa. Passa a partir da promulgação desta Constituição financiar os termos que dispuser, certo? Aí está aqui, seguro-desemprego, previdência social e o abono. E o abono de que trata está aqui. E aí eu quero trazer um critério fundamental para vocês. Olha aqui, parágrafo 3º. dos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o PIS e para o PASEP até, olha aqui, até 2 salários mínimos de remuneração mensal é assegurado o pagamento de 1 salário mínimo anual. Está aí, até 2 salários mínimos. O critério econômico é esse, tá? Ou seja, se você recebe até 2 salários mínimos é assegurado o pagamento de 1 salário mínimo anual. E aí, para regulamentar esse artigo 239 da Constituição foi criada em 89, está aí, a lei 7859 de 89. Que regulamento o quê? Olha aqui, ó, concessão e o pagamento do abono previsto no parágrafo terceiro do artigo 239 da Constituição. Está vendo como as coisas se encaixam? Está vendo como o direito não é tão chato assim? Ele vai encaixando as coisas? Ele vai formando? Isso é cidadania, gente. Isso é cidadania, entender isso daqui. E aí, aqui, ó, ele vem falando os critérios. Quais são os critérios, gente? Vamos lá. perceber, ó, aqui, até, olha aqui, ele repetiu, até dois salários mínimos, médios de remuneração, está vendo? E que tenham exercido a atividade remunerada pelo menos 30 dias durante o ano base. Depois, eles falam, olha aqui, esteja cadastrado há pelo menos cinco anos, tá? Está certo? E aí, ele fala, o abono Banco do Brasil e Caixa Econômica. Está tudo aqui. Está vendo? A lei 7859 coloca aí fundamento isso daí. Agora, volta aqui para mim só para a gente conversar. Giovanni, finalizando, para a gente finalizar, gente, já terminei. Olha só, fundo PIS-PASEP é igual a cota de PIS-PASEP, certo? Ou seja, lei complementar 7, lei complementar 8, lei complementar 26. Nova regulamentação trazida pela Constituição, certo? A Constituição regulamentou no seu artigo 239 o pagamento do abono salarial anual. E em 89, em 89, a lei 7859 regulamentou isso daí. Agora, para a gente terminar, vamos só entender o seguinte. Giovanni, que negócio é esse que todo mundo fala que todo esse período, olha só, todo, todo o período trabalhador que trabalhou de 71 a 88, esse dinheiro estava guardado pelo BNDES, porque era o gestor do PIS-PASEP nesse período. Era só BND, depois virou BNDES com a Constituição Federal de 88. E aí, o que aconteceu? Esse dinheiro continuou lá no BNDES. E aí, essa medida provisória, a 946, olha o que ela fez, extingue o fundo PIS-PASEP instituído pela lei complementar 26. Olha a lei complementar 26 aí. e não foi instituído pela lei complementar, foi instituído pela lei complementar 7, 8 e regulamentado pela lei complementar 26. Mas tudo bem, está valendo, vamos seguindo. E aí, ele extinguiu e transferiu todo esse patrimônio para o fundo de garantia. E quanto foi esse patrimônio constatado? Olha aí, o BNDES, está vendo? Fundo PIS-PASEP. Eu só quero ler isso aqui com vocês. Olha aqui, medida emergencial, transferência de recursos, PIS-PASEP para o FGTS, para auxiliar os trabalhos. Vocês estão vendo direitinho aí comigo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais para vocês verem melhor. Vocês estão vendo melhor agora? Está certinho? Opa! Está certinho aí? Acho que ficou bom agora, né? Para a gente finalizar aqui. Vamos lá. Para auxiliar os trabalhos, os trabalhadores afetados pela crise do coronavírus, o BNDES aprovou, em março de 2020, a transferência de 20 bilhões do PIS-PASEP para o fundo de garantia. Está aí, para reforçar, é interessante isso? Porque o seguinte, nessa medida provisória, eles colocaram o seguinte, pegaram todo esse dinheiro de quem trabalhou de 71 a 88 e colocou no fundo de garantia. E colocou lá no fundo de garantia, lá nessa MP, colocou lá o seguinte, olha, se ninguém sacar até junho de 2025, 1º de junho de 2025, esse dinheiro vai para a União. O que eles fizeram para eles terem feito? Aí entra a nossa cidadania. O que era para eles fazerem? Transferimos e, olha, vamos viabilizar, vamos publicizar isso, vamos fazer com que os trabalhadores saquem. Nada disso esconderam. E se você chegar lá na Caixa Econômica e só falar, ah, eu quero meu dinheiro, aí ninguém te dá. Então, olha só, vamos separar. Trabalhou de 71 a 88, fundo PIS-PASEP, lei e medida provisória 946, você tem que pegar aquele dinheiro com base em tudo que eu já te expliquei aqui. E quem trabalhou de 89 para frente, artigo 239 da Constituição Federal e a lei 7859 de 89, que tem lá os critérios para pagar o abono salarial, que é de até um salário mínimo. Para a gente finalizar, quem ficou aqui comigo até agora, olha só, tem um pessoal aí fazendo um samba do crioulo doido com três pontos. Primeiro, abono salarial ano base 2019. Teve um pessoal ali final que não recebeu. Vão pagar agora. Vão pagar agora em 2022. Tá? Abono salarial ano base 2020. Estão pagando também, junto com esse 19, agora em 2022. Abono salarial ano base 2021, que era para pagar agora em 2022. Ainda não tem nada oficial sobre o pagamento. Há uma expectativa de como eles estão pagando o abono salarial ano base 2020 agora, com esse restinho de 19, agora em dois meses. E, normalmente, o abono salarial do ano base do ano anterior, do ano base, né? Do ano anterior. Do ano anterior, começa a ser pago em julho. Há uma expectativa razoável, singela, pura, mas razoável, de que, em julho de 2022, eles pagam ano base 2021. É uma possibilidade, não é uma realidade ainda. Viu? Terminei aqui. Gente, conseguiram entender? E, olha só, Giovanni, coloca para mim aí qual é a sua cidade. Se você colocar a sua cidade, eu vou saber que você ficou aqui comigo até o final e, realmente, prestigiou esse estudo aí sistematizado que a gente tentou fazer para te trazer informação qualificada, fundamentada, atualizada e com todo o meu coração. Muito obrigado. Tomei o resfriado, mas está tudo bem. Desculpe aí o... o arroquidão um pouquinho, mas a nossa intenção aqui é sempre te trazer a informação mais qualificada possível. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, coloca a tua cidade aí que eu vou saber que você ficou aqui comigo até o final. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Tchau.